Fala galera, Kaique falando aqui, fazer um pós-jogo rápido, acabou lá no Allianz, São Paulo 0, Palmeiras também 0, São Paulo conquista um ponto muito importante aí, ainda mais pelas circunstâncias da partida, né, um ponto importante pra gente continuar na busca, né, de pelo menos conquistar a vaga pra uma pré-Libertadores do ano que vem, né, e do jeito que foi o jogo, é super lucro esse um pontinho conquistado contra o líder do campeonato, na casa deles, com o estádio lotado, e ainda mais, como vocês sabem, com dois jogadores, a menos, tivemos um pênalti contra que o Felipe Alves defendeu, graças a Deus, estava numa tarde inspirada, e hoje o nome do São Paulo nessa partida foi ele, a gente tem que dar o mérito para ele, não só pelo pênalti defendido, por outras bolas que ele defendeu, principalmente aquela no final do primeiro tempo, que logo após a expulsão, dois minutos depois, se eu não me engano, teve um lance ali na lateral, cruzou, ele conseguiu defender com a perna, porque se a gente vai pro intervalo perdendo de 1x0, o segundo tempo ia ser trágico, na minha opinião, então foi muito importante o Felipe Alves nessa partida, e vamos dar o mérito aí, quando é para criticar a gente critica, quando é para dar os méritos a gente tem que dar os méritos, né, mas São Paulo teve sim chance de sair na frente do placar antes da expulsão, tá, a gente teve algumas chances claras aí, principalmente teve uma no começo com o Reinaldo, e não conseguimos converter a gol, clássico é isso, a gente não pode vacilar, a gente é decidido em detalhe, e nunca a gente pode perder gol, ainda mais em clássico, ainda mais com o líder do campeonato brasileiro, tá, perdemos, depois teve uma expulsão, e a gente já imaginava, São Paulo não vai ter como sair para o ataque, e o Palmeiras vai amassar, ficar pressionando, foi o que aconteceu isso durante o segundo tempo, tá, mas, o importante é que a gente não perdeu, conseguimos um pontinho, mesmo o árbitro querendo que os caras fizessem, 12 de acréscimo, não vi onde saiu esses 12 de acréscimo, e vamos pensar positivo aí, que esse empate foi lucro, e São Paulo demonstrou vontade, coisa que eu queria que ele tivesse demonstrado na Argentina, toda vez que eu lembro desse jogo me dá uma raiva, mas já passou, agora não tem muito o que fazer, São Paulo demonstrou a vontade contra o América, tá, contra o Botafogo deixou muito a desejar, e dessa vez contra o Palmeiras mostrou vontade, tá, teve alguns jogadores abaixo, sim, mas eu não vou citar nome, teve alguns jogadores que até me, que jogou melhor do que eu imaginava que jogaria, mas vamos focar aí, São Paulo tem algumas rodadas para brigar, né, para essa vaga aí da pré-libertadores, tem um jogo atrasado, um jogo a menos, né, que vai ser disputado agora contra o Coxa, então, vamos que vamos, comenta aí o que você achou dessa partida maluca, que parecia que São Paulo ia tomar um gol a qualquer momento, mas graças a Deus não aconteceu, comenta aí, deixa sua opinião, deixa o gostei, se inscreva no canal se não é inscrito, e acabou essa partida, galera, que partida maluca, beleza, valeu galera, até mais, e vamos São Paulo, um pontinho muito importante, vamos valorizar esse ponto, beleza, até mais galera, fui!